Música Alô, alô amiga, alô, alô amigo, ligado no canal Amil por Hora com Rodrigo Matar Estamos chegando nesta quinta-feira com um TBT, como sempre uma recordação, uma memória, uma história do automobilismo ou da motovelocidade no Brasil e no exterior Mas antes do TBT propriamente dito, vamos fazer propaganda, vamos propagandear Então está aqui, Saudosas Pequenas, meu primeiro livro que conta a trajetória, a história e a memória de mais de 40 equipes pequenas que pereceram na Fórmula 1 Vocês podem entrar no site da Guri Vereditura e encomendar os seus exemplares na segunda tiragem E quem está na primeira tiragem, espero que vá para a segunda, epa, errei, é quase heróis Os campeões sem título da Fórmula 1, num, as equipes Eita, vamos lá Num, as equipes, no outro, os pilotos É a naturalidade de gravar um vídeo e não querer gravar de novo Até porque, né, a gente tem que ser esponta Muito bem, esse TBT, dessa quinta-feira, ele está sendo gravado e está indo ao ar por duas razões A primeira porquê, na terça-feira, celebrou-se o Dia Internacional da Mulher Na verdade, a mulher tem todos os dias do ano, todos os dias da vida Nós nascemos, independentemente do gênero que escolhemos, nascemos da mulher A mulher gera, a mulher sofre dores, a mulher é guerreira, a mulher é valente e ela pode fazer o que ela quiser O que a mulher do século XXI, o que a mulher de 2022 não pode É aceitar declarações infelizes de homens que acham que empoderamento é escolher o calçado Escolher a cor da unha Ou dizer que elas estão praticamente inseridas na sociedade É um escárnio atrás do outro Mas vindo de quem vem Vindo de misóginos, vindo de machistas Vindo de pessoas que emulam o conceito de Deus, Pátria e Família Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Essas bobagens extremas Essas bobagens sem tamanho, que não levam a nada Que polarizam, infelizmente, que destroem a ciência, a terra, a cultura, a tecnologia Só destruição Não há construção nessas narrativas Só destruição E outra destruição, exatamente o que eles tentam fazer É de que a mulher tem que se submeter ao homem Isso é um absurdo dos absurdos A minha mãe, quando se separou do meu pai Ela foi a luta sozinha Ela fez o dinheiro dela sozinha E sustentou uma casa sozinha Não dependeu mais de homem nenhum Para fazer a gente chegar onde a gente chegou São tempos muito difíceis, eu sei Mas ela está aí viva e com saúde E eu também Então Nunca duvide da capacidade de uma mulher Principalmente dentro do esporte Principalmente e mais ainda No esporte ao motor Que é um dos meios mais crivados de preconceito que a gente tem Muito machismo embutido Aquela coisa de Vai pilotar um fogão Só podia ser mulher quando você escuta Esse conceito aplicado Toda vez que você vê alguém errar no trânsito O cara fala Tinha que ser mulher Vai lavar um tanque Besteira Mulher sabe escolher carro melhor que homem Eu já disse isso E repito Falei isso na live com a Natália Xavier E mulher sabe guiar carro de corrida Embora achem que a condição física possa Ser um disparate Mas se a mulher faz a maratona Se a mulher corre os 100 metros rasos Faz prova de natação Tem várias modalidades em que Homens e mulheres não competem entre si Mas há modalidades femininas e masculinas E até outros gêneros se imiscuindo Nas competições atléticas, enfim Até no automobilismo também É claro que a gente não pode deixar de falar E aí está a razão Pela qual a gente está fazendo esse vídeo Porque essa personagem não só representa Tudo aquilo que a mulher Pode e deve ser Como também ela foi aniversariante da segunda-feira passada Eu falo de Janet Guthrie A pioneira das 500 milhas de Indianápolis Percebam que Em mais de 100 anos Desse clássico Do esporte a motor Tanto quanto o Le Mans Tanto quanto o GP de Mônaco De Fórmula 1 Que formou a tríplice coroa Do automobilismo Quantas mulheres apenas participaram Em pelo menos uma Indy 500 Foram 12 mulheres na Fórmula Indy Desde a Arlene Hiss Em 76 Essa não foi para a Indy 500 Até a Tati Calderon No último fim de semana E a Tati Calderon Não se classificará Para a Indy 500 Por uma opção dela De só correr em circuito misto Mas a Janet Guthrie Foi a primeira mulher A tentar a classificação Já no ano de 76 Não obteve êxito E foi para a segunda tentativa Com um carro 27 Patrocinado pela Bryant Heating and Cooling Um Lightning Com motor Offenhauser E aí a Janet Guthrie conseguiu E aí a Janet Guthrie Há 45 anos exatos Ou praticamente 45 anos Já que em Indianápolis é em maio Aos 39 anos de idade A Janet Guthrie largou Para a sua primeira Indy 500 E ela que largaria Para mais outras duas Faria ainda o top 10 Na Indy 578 Com o Texaco Star Que era um Wildcat Com motor DGS Detalhe Janet Guthrie escondeu Que tinha uma fratura Nos pulsos Para que ninguém chegasse nela E dissesse Você não pode participar Dessa corrida Você está vetada Você está fora Quem é Indy Quem classifica o carro Não piloto E aí impediu A Janet Guthrie De largar Quem haveria dele Que mulher brava Que mulher guerreira Nona colocada Da Indy 578 Foi o melhor resultado De uma pilota Até a Linsan James Conseguir Terminar Uma corrida Na estreia dela Na Indy 500 De 1992 Em décimo primeiro E é claro que Danica Patrick Logicamente Venceu a corrida Da Indy Em Moteg Na IRL A Danica Patrick Para a Fórmula Indy É mais preeminente A Bia Figueiredo Também teve participações Pipa Mann Simone de Silvestre Eu fui muito bem Em várias provas A Milka Duno Menos Vamos E convenhamos Desiree Wilson Participou de provas Da Indy Então é um universo Macro Mas com uma participação Feminina micro O que só eleva O que fez Janet Guthrie Ou quem é Janet Guthrie Uma engenheira Aeroespacial de formação Formada em física Filha de um aviador Casada com um piloto De aviação comercial Por quase 20 anos Uma mulher Valorosíssima Dentro do Motorsport Raul da fama Do automobilismo Nos Estados Unidos Não é pouco Você ser inserido No contexto Do Raul da Fama Como também Não foi pouco Que ela fez Na NASCAR Em 33 provas Com um sexto lugar Em Bristol Com o melhor resultado Da carreira Ou seja Não estamos aqui Louvando As mulheres Por acaso Janet Guthrie Ela representa Para o esporte motor Dos Estados Unidos O que hoje Pode representar Ou que deve representar A presença feminina Com o Ray Lidiga Na NASCAR Com a Jamie Chadwick Com as meninas Da W Series Com o Lilu Vadu Com o Sofia Flush Sarah Bovi Michelle Gatting E Rahel Frey Nas 24 horas De Le Mans Catherine Legge Na IMSA A Aston Harrison Também vai correr As 12 horas De Sebring No outro final De semana A Taylor Hagler Então O universo Está aí As mulheres Estão aí E não precisam Da nossa permissão Para ser quem são Janet Guthrie Não precisou Da minha permissão E nem a sua Homem Que está assistindo Esse vídeo Para ser quem foi E quem é Aos 84 anos Pode dizer Que teve uma vida Digna Pode dizer Que entrou Para a história Das 500 milhas Em Janápolis E é por isso Que a gente Nesse TBT Traz Loas A Janet Guthrie Como também Poderia ser A Odete Sico A qualquer mulher Que brilhou Nas 24 horas Alemã Lela Lombardi Michel Mouton Tantos exemplos Fabrizia Pons Isabel Galmich Que ganhou recentemente O Rally de Monte Carlo Sendo navegadora De Sebastião Leib Luta Kleinschmidt A primeira mulher A ganhar o Rally da Cara Helena Deyama Brasileira Grazela Fernandes Que nos deixou Lula Gância Danusa Palhares Regina Calderoni Vanessa Chaves Vocês são exemplos Vocês são gigantes Suzane Carvalho Né Suzane Saudade de você Vocês foram exemplos Vocês são gigantes Cristina Rosito E vamos lembrando E vamos falando Das meninas Das mulheres Das senhoras Das senhoritas Das damas Que foram São E serão Exemplos Dentro do esporte a motor Ana Carrasco Agora na motovelocidade Katia Ponsgen E a gente vai lembrando E a gente vai pontuando E colocando E as mulheres Vão incomodando Porque a força Da mulher Incomoda o homem Isso pra mim Fica muito claro Muito claro Incomoda O empoderamento feminino E aí também Me incomoda Quando o misógino O machista Reproduz Falas Dizendo que a mulher Ainda está Praticamente Inserida Na sociedade Pelo amor de Deus Isso não existe Ou então Que o empoderamento Feminino É Simbolizado Por ela Poder ter O direito De escolher O calçado Que usar Ou A cor da unha Né Eu queria saber Eu queria saber Do procurador Geral da república Se uma Integrante Da procuradoria Entrasse Na procuradoria De sandália rasteira Ou de sandália vaiana Porque aí é o prazer De usar o calçado Que ela quiser Nem Augusto Aras É complicado Né Querer É Mostrar pra mulher O que ela pode Decidir por ela mesma Se esse poder Ela já tem Desde quando O cordão umbilical É cortado Desde quando Ela sai do útero Desde quando Ela é gerada A mulher já tem poder Não adianta O mundo é delas E ponto final Assim como As 500 milhas De Indianápolis Foram de Janet Guthrie Que foi A primeira dama A disputar A clássica prova Norte-americana A clássica prova Estadunidense A maior corrida De oval Do planeta O TVT do A Meu Por Hora Volta na próxima Quinta-feira A todas as mulheres O meu carinho O meu respeito E a minha admiração E a Janet Guthrie Mais ainda Tchau, tchau